O Patinho Feio é uma das histórias mais famosas e conhecidas no nosso país. O conto também é uma grande lição, que nunca perde sua moral. A peça foi apresentada no sábado, na Praça de Alimentação do Irmãos Gonçalves, pela Companhia Rolim de Moura de Artes Cênicas. Quem nós não? Olá, como se chama, meu bem? Como no começo tudo é muito mais difícil, as pessoas não agregavam ainda, não acreditavam, então entrava e falava, bom, acho que você parece esse personagem X. Então eu ia direcionando, direcionando, uns eu troquei e aí acabou que deu tudo certo, fluiu. A gente está abrindo inscrições, quem quiser participar do grupo de teatro é super bem-vindo, só procurar a gente no Instagram, tá? Vamos fazer um novo espetáculo ano que vem e também seguir com o Patinho Feio. Spoiler para você em primeira mão, tá? O Salte em Bancos. Vamos ver o que vai dar. Para a realização do teatro, além do cenário, foram usadas também fantasias e as cabeças, feitas por um artesão da nossa cidade. Eu tinha feito os artesanatos, né? As esculturas, que é para colocar nos personagens, né? Eu fiz, assim, de usupor. Fiz eles com usupor, né? Alguns materiais, né? Tipo, em alguns eu tive que colocar uns papelzinhos por cima. Eu fiz inspirando alguns animais que existem na vida real, né? Até o... eles tinham falado, né? Que queria algo mais de criança, né? Eu sou acostumado a fazer mais artesanato, mais... Especializado em animais mesmo, né? Porque eu gosto muito de bicho, né? Ficou feliz de ver o resultado aqui do seu trabalho hoje sendo exposto? Ah, com certeza, né? Eu nunca achei, assim, que eu ia fazer artesanato e ia muito para frente, né? Eu fazia mais para mim mesmo, né? Agora, é bom porque é assim, né? Alguém pode ver e querer me chamar para trabalhar com alguma coisa assim. Os personagens da peça foram pessoas com e sem experiência. E que deram o seu melhor. As interpretações arrancaram muitos aplausos. Teatro para mim é um hobby, né? Uma vida, pouco mais de 10 anos, a gente vem participando de um teatro. Eu recebi um convite de um amigo, né? Para participar nessa companhia de teatro. Amigo Roberto, representou o Roberto. Foi uma experiência incrível. Que até então é a primeira vez que eu participei do Teatro Patinho Feio. Tem outras experiências, assim, na área da religião, né? Mas com um teatro, assim, diferente, como interpretar um personagem clássico, né? É a primeira vez, assim. Foi interessante porque teve toda aquela questão da caracterização do personagem, né? E mudar como que vai ser, né? E o final é surpreendente, né? É uma experiência incrível. Conviver com outras pessoas, ter um compromisso, disciplina. O professor Roberto soube conduzir muito bem, assim, toda a equipe, né? A gente tem muitas crianças e a criançada gravou a fala super rápido. A gente adulto, a gente tem um pouquinho, assim, sabe? De uns traves, assim, que eu acho que é mais... Que as crianças são mais livres, assim, né? O adulto acaba se prendendo muito a não agir errado, né? Enfim. Um personagem que ele interage com o público, né? E essa interação é muito legal, né? No teatro, porque chama a atenção, principalmente, das crianças, que é o nosso alvo, nosso público-alvo, no caso, né? E o Lorival, ele é um cachorro metido a caçador, mas totalmente medroso, né? Então tem medo até de uma borboleta, de uma barata. Então é um personagem muito divertido. Você já conhecia a história do Patinho Feio? Como que foi conhecer essa história ou participar no dia de hoje? Então, essa peça, na verdade, eu conheci os filmes da Walt Disney, no caso, né? Acho que é da Walt Disney mesmo. E a peça de teatro em cima eu vim conhecer agora, mas foi uma adaptação muito legal da autora, né? Muito feliz, diga-se de passagem. E conseguimos apresentar e, graças a Deus, com louvor, conseguimos chegar no final. E foram cinco meses de trabalho muito bem recompensado, graças a Deus. Já tinha feito outras peças? Sim, mas de cunho religioso, no caso, né? Na igreja, às vezes na escola a gente até fez alguma coisinha quando era mais criança, mas assim, num lugar tão especial como esse, é a primeira vez. Friozinho na barriga? Ah, sempre. Sempre tem. Isso aí não deixa de passar, né? Por mais que a pessoa já tenha uma certa idade, já tenha um pouco de experiência, mas sempre tem. Sempre tem. E convido o pessoal que queira participar, tá? A gente estamos abertos e quanto mais gente puder participar, sempre é bem-vindo. A mensagem deixada pela peça de teatro encanta e também tem o objetivo de falar sobre a diferença entre as pessoas. Cinco meses de ensaio, muito suor, muita lágrima, muita alegria, mas deu certo. Conseguimos transmitir o objetivo que a gente queria, que era falar sobre o respeito, sobre o bullying, sobre o preconceito e que ser diferente é normal. E não acabou, temos mais apresentações ao decorrer do ano, ano que vem também. Nós vamos apresentar semana que vem num colégio aqui estadual, Ulisses Guimarães. Vamos fazer duas sessões também. As escolas que quiserem chamar a gente para participar, para apresentar para as crianças, a gente vai até vocês. É só entrar em contato com a gente, tá? É no Instagram, sia-de-teatro-rm-2022. Para o público presente, a mensagem chegou clara e bem objetiva. Sempre importante ir, que tenha eventos como esse, para que a gente possa assimilar um pouco a questão de cultura, trazer as crianças, um evento familiar, um ambiente familiar. Então, para a família Rolimorense, é de extrema importância poder aproveitar essa oportunidade e eventos como esse. Você quer assistir mais vezes? Foi legal. E você conhecia os personagens? Você já conhecia essa história? Sim. Conta um pouquinho pra mim. O Patinho... Uma pausa para o sorvete. E o Patinho? Ele nasceu feio. E depois? Ele fugiu. Ficou bonito, né? Ele fugiu também. Para mim, que é mãe, é sempre meu senhor Dante. A Mayara, eu já estava mais acostumada sempre em ver ela. Mas o Max, acho que é terceiro, é a segunda vez que eu vejo. E ele se destaca bem, porque ele também aprende a decorar. E a Mayara, não tem nem o que dizer. Porque a menina, ela é estudiosa. E dá parabéns para o Roberto, que foi um espetáculo. Todo mundo que passou aqui na minha frente, todo mundo estava falando, nossa, gostei do espetáculo. Então, assim, é novidade para a Rolim, né, Gislanda? Aqui em Rolim de Moura, nós temos o teatro, mas a gente não tem, assim, essas crianças que estão iniciando e não tem igual a Mayara, eu tive que levar para Porto Velho para fazer o curso de teatro. Então, que nossos governantes olhem mais para essa área, né, para a cultura, que ajudem, que colaborem mais. Que todo mundo que fez essa peça hoje, estão de parabéns.